O que foi o modernismo brasileiro? No Farfetch'd Air Drops de hoje, celebramos o centenário da Semana de 22 com 5 fatos para você entender a importância desse movimento para o Brasil. E para comemorar essa ocasião, estamos aqui na loja do designer brasileiro Amiris Lama. 1. O centenário da independência, a ânsia por criar uma arte verdadeiramente brasileira, o rompimento com a veia tradicional das correntes artísticas anteriores. Na receita do modernismo brasileiro, esses foram os principais ingredientes selecionados por Di Cavalcante, Mário e Oswald de Andrade, Anitta Malfatti e outros artistas para a criação da Semana de 22. Ah, e vale lembrar que o modernismo brasileiro não foi apenas um movimento artístico, mas também intelectual. Ou seja, os pensamentos daquele período se estenderam à literatura e a outras áreas do saber. 2. A Semana de Arte Moderna de 22 aconteceu em São Paulo e foi um marco para a urbanização da cidade. Embora, claro, a gente tenha que olhar para a produção artística de todos os estados do país, esse foi um evento eminentemente paulista. 3. Mas, Luísa, o modernismo surgiu só na Semana de 22? Ele começou a ser pensado anos antes até que fosse inaugurado oficialmente em 22. Em 1917, por exemplo, Anitta Malfatti viveu um climão com Monteiro Lobato. Ele chegou a comparar os quadros dela com desenhos que ornam as paredes de manicômios. Mal sabia ele que ela seria a artista da vez, né? 4. É verdade que Tarsila do Amaral é um dos ícones do modernismo brasileiro, mas você sabia que ela nem participou da Semana de 22? Na ocasião, ela estava estudando na Europa. 5. Chegamos ao nosso último fato. Passou rápido, né? O modernismo teve diversas fases. O movimento mais famoso foi o antropofágico, fundado por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bob. A antropofagia é o ritual de comer carne humana. E no caso do modernismo, foi usado como uma metáfora para dizer que a influência cultural de outros países deveria ser devorada, assimilada e transformada na cultura brasileira. Muito da identidade artística brasileira surgiu no modernismo. Mas não parou por aí, né? Construir a nossa identidade é um trabalho que nunca vai parar e é por isso que temos grandes artistas que até os dias de hoje nos ajudam nesse processo. Qual a identidade que estamos construindo para o nosso país? Quem são os artistas brasileiros que merecem ser vistos, celebrados e acompanhados hoje? O Farfetch Airdrops de hoje fica por aqui, mas fiquem ligados para outros conteúdos de arte que faremos. Até o próximo vídeo!